Foi enterrado hoje o corpo do vereador de Camossim, César Veras, do PSB. Ele foi atacado brutalmente a facadas por um garçom no restaurante em que estava ontem. Outras duas pessoas ficaram feridas e entre as vítimas que sobreviveram está o dono do estabelecimento. O suspeito está preso e, enquanto isso, a população do município ficou em choque. Imagem de câmera de segurança mostra a ação do garçom que matou César Veras, vereador de Camossim, durante esse domingo em um restaurante da cidade. Nas imagens, é possível ver o parlamentar sentado em uma mesa, numa área que fica ao centro do restaurante. Perto dele estavam a sua esposa e a sua filha. Momentos após sentar, se o político é atendido por um dos garçons, que se aproxima da mesa com o que parece ser o cardápio. Enquanto isso, outro funcionário, que estava numa parte ao fundo do restaurante, vai até ele por trás, sem que ele percebesse e dá o golpe de faca no pescoço. As imagens são fortes e, por isso, nós iremos congelar. Na sequência, o autor da facada rapidamente vai em direção à outra mesa, onde estava o empresário, morador da cidade de Camossim, Fábio Castro. Um tumulto começa a se formar e todos os clientes que estavam no restaurante fogem do local. No momento em que acontece a movimentação, o suspeito ataca um terceiro homem, o dono do restaurante, Euclides Oliveira, e também o agride com uma arma branca. Testemunhas disseram que o suspeito do crime era o funcionário do local. Ainda segundo os relatos, não houve nenhuma discussão ou briga antes do esfaqueamento. Colegas de trabalho acreditam que o autor do atentado possa ter surtado antes de golpear os clientes. O homem acabou sendo capturado por agentes do Comando de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas do CP Raio, pouco depois do ocorrido. A Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social confirmou que o suspeito é garçom do restaurante onde ocorreu o crime e foi preso com a arma usada para esfaquear as três vítimas. Ele foi conduzido para a Delegacia Regional de Sobral e autuado em flagrante por homicídio qualificado por motivo fútil e sem chance de defesa e duas tentativas de homicídio qualificado. A Polícia Civil segue com as investigações em andamento para descobrir a motivação do crime. O corpo do vereador foi velado sob forte comoção nesta segunda-feira na quadra do Instituto São José e o sepultamento ocorreu no final da tarde no cemitério São José, na cidade de Camusim. Jonas Deisson para o Jornal da Cidade.